O Instituto Federal de Roraima Campus Amajari lançou o edital para o processo seletivo no ensino técnico em agropecuária subsequente ao ensino médio. Ao todo, são ofertadas 35 vagas na modalidade de ensino à distância. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Campus Amajari no período de 12 a 16 de março, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Mais informações, o edital está disponível no site ifrr.edu.br. Arine Lima, para o Giro de Notícias.